Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar para vocês como é que foram as minhas vendas aí nesse dia dos pais, né? Vim contar para vocês aí, compartilhar com vocês as minhas experiências, as coisas que eu passei aí para estar trabalhando essa data comemorativa que é o dia dos pais, né? Eu sempre falo aqui no canal para vocês, né? Que a data comemorativa, ela nos ajuda, né? A vender mais, a lucrar mais naquele mês ali, né? Fatorar, vender mais no mês que tem data comemorativa e gosto muito também de me antecipar, né? Que é o que me faz vender mais também. É com mais de ali um mês, dois meses de antecedência já vim montando meus kits, vim pegando encomendas de presentes nas revistas, né? Vim trabalhando a data aí que ajuda muito. Ó, ponto positivo aí para quem trabalha com antecedência porque eu gosto muito e me ajuda muito. Porém, nesse dia dos pais eu não fiz isso. Eu vou confessar para vocês, né? Que o dia dos pais é uma data que eu já não vendo muito, né? Todo ano eu já não monto muita coisa, muitos presentes aí para o dia dos pais porque eu sei que é uma data comemorativa que eu não vendo tanto. Mas eu não deixo de aproveitar, não deixo de trabalhar porque qualquer valor que eu venda, qualquer produto que saia já é uma venda, já é um lucro, um ganho, né? Então eu não deixo de trabalhar. Mas, gente, eu vim muito desanimada do mês de julho, né? Mês passado foi fraco em vendas, foi um mês assim, bem devagar, não deixei de vender, não deixei de divulgar, de trabalhar. Porém, foi um mês onde eu vendi pouco, não foi um mês muito bom de vendas, não. Porque aqui, onde eu moro, o mês de julho é um mês assim, de festas, né? Onde o pessoal gasta, passeia, depois não tem aí para os luxos, né? Para os produtos que a gente vende. E as pessoas optam mais por gastar ali com roupa, com calçado, né? Eu tenho percebido, assim, que a minha venda de presentes, ela tem caído bastante, sabe? As pessoas por aqui não estão presenteando, não estão com esse poder aquisitivo de estar sempre presenteando. Já tive anos muito melhores em vendas aqui, né? Já passei aí pelo Dia das Mães esse ano, né? A gente passou aí pelo Dia dos Namorados, então dá para ter uma base de como é que está sendo o ano aí na venda de presentes, né? E aí, gente, nesse Dia dos Pais eu não me antecipei, não vim animada, não entrei no mês de agosto com aquela empolgação, né? Mas eu já tinha em mente que eu iria trabalhar o Dia dos Pais, né? Porém, eu vim assim, bem desanimada mesmo. E aí aconteceu de não dar certo eu fazer os meus kits como eu queria ter feito, né? Eu queria ter comprado caixinhas craft, queria ter comprado caixas prontas para eu não ter esse trabalho de fazer minhas caixas, né? Só mesmo ali, comprar os produtos, colocar na caixinha e vender. Era o que eu queria ter feito. E aí aconteceu de não dar certo, gente, assim, por motivo bobo, assim, né? Eu estava tentando comprar pela Shopee, que aqui para mim compensa muito mais, né? E eu acabei não conseguindo. Meu cartão não passava na Shopee, não sei porquê, né? Não ia de jeito nenhum. Tentei várias vezes ali fazer a compra das caixinhas. Ia comprar fitas também, várias coisas ali que eu queria estar incrementando, né? Nas caixinhas. Não consegui fazer a compra, né? O meu cartão, ele não passava. Eu tive problema na Shopee, compartilhei em um dos últimos vídeos aí com vocês, né? A minha conta, eu perdi ela e aí eu tive que criar uma conta nova. E nessa conta nova eu não estou conseguindo fazer compra na Shopee, não sei porquê. Até agora também não vende nada, né? Mas porque eu não estou ainda ali com a minha loja cheia de anúncios, né? Ainda não consegui vender. Estou só com os três anúncios que eu compartilhei aí com vocês em um dos últimos vídeos, né? E aí, gente, eu não consegui comprar as caixinhas. E eu fiquei muito, assim, chateada. Falei, meu Deus, eu quero comprar as caixas prontas. Não queria ter esse trabalho, né? De fazer minhas caixas. Mas eu lembro sempre daquilo que eu compartilho com vocês aqui, né? Que é a gente fazer com o que a gente tem. É a gente usar, né? O que a gente tem nas mãos e ganhar dinheiro com isso. Não deixar passar as oportunidades que a gente tem de ganhar dinheiro, né? De fazer dinheiro, que a gente, na verdade, não ganha. A gente faz dinheiro, né? E aí, gente, eu acabei tendo a ideia de fazer caixinha de EVA. Porém, é assim, eu compartilhei com vocês, né? Em um dos últimos vídeos, o passo a passo aí fazendo as caixinhas de EVA. E é demorado, é trabalhoso, né? Porém, fica, assim, uma graça. Meus clientes que compraram amaram, né? E graças a Deus, assim, saiu rapidinho as caixinhas que eu fiz de EVA. Eu vendi bem rápido, graças a Deus, né? Algumas até na hora que eu postei já vendeu, já saiu, assim. Então, foi muito bom a experiência, né? De trabalhar aí com essas caixinhas feitas de EVA. Gastei bem pouquinho pra fazer, assim como se eu fosse comprar a caixa pronta. Mas tive todo o trabalho ali de fazer do zero a caixinha, como eu compartilhei com vocês. Inclusive, quem não viu ainda, quer aprender a fazer essas caixinhas aí pra montar kits, cestas, vender em outra data comemorativa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra quem quiser aprender no passo a passo, tá bom? E aí, gente, eu fiz também sacolinhas, né? Até compartilhei com vocês também o passo a passo sacolinhas pra entregar os kits aí do Dia dos Pais, né? Eu inventei, né? Me reinventei, fiz com o que eu tenho aqui, né? Com o que eu tinha aí pra trabalhar no Dia dos Pais. Foi o que eu fiz. Vendi meus kits. Eu não estava animada, porém, eu já tinha investido, já tinha produto parado aqui pro Dia dos Pais. Tinha perfume aqui que fazia tempo que tava na prateleira. Tinha desodorantes, né? O que mais que eu tinha? Eu tinha kits, né? Alguns kits que nem precisou eu divulgar, né? O cliente aparecia e eu mandava ali as fotos e já vendia. Então, graças a Deus, assim, eu consegui dar saída dos meus produtos aqui da pronta entrega masculinos. Não vendi muito. Não vou falar pra vocês que estourei em vender porque não. Não trabalho com uma pronta entrega grande, vocês sabem, né? Eu trabalho com uma pronta entrega pequena, então, assim, deu pra vender o que eu tinha de produto masculino, tá? E aí eu fiquei ali duas semanas fazendo caixinha, fazendo embalagem, fazendo entrega, todos os dias da semana. Eu acabei não conseguindo nem, assim, cuidar de casa, limpar a casa, fazer algumas coisas, assim, mais demoradas, né? Mas, assim, foi muito bom, né? Foi corrido, mas deu pra eu me animar um pouco. Fazia tempo que eu não ficava nessa correria, assim, sabe? De monta presente, entrega presente. Foi muito gostoso, tá? Era isso, né? Que eu queria compartilhar com vocês aí de como foi as minhas vendas, né? Foi isso. Eu consegui vender tudo, graças a Deus. Eu tenho aqui masculino na minha pronta entrega. Só três desodorantes rolon, né? Que a maioria das pessoas não gosta, assim, né? Por aqui de te comprar pra presente. A não ser que eu monte kit com sabonetinho, com outras coisas junto, né? Mas se for só o rolon masculino, não costuma sair, não, tá? E aí sobrou três aqui. Foi isso que sobrou de produto masculino na minha pronta entrega. Fora isso, deu pra vender tudo, graças a Deus, né? E, assim, do financeiro, né? Se eu não tivesse trabalhado, não teria vendido nada. Então, entrou uma grana bem bacana, né? Que me ajudou aí. Eu já tinha em mente quanto, mais ou menos, eu iria vender. Eu acabei vendendo mais, superando a minha meta aí de vendas pro Dia dos Pais, né? Então, foi muito bom. Quase dobrei ali a minha meta, graças a Deus, né? Vendas no cartão, só fiz uma. O restante foi tudo dinheiro ou pix. Então, foi ótimo, assim, né? Eu não senti que o pessoal tava com dinheiro, tá, gente? Teve cliente, assim, que eu vi que tava contando as moedas, assim, pra comprar, né? Porque começo de mês, aqui, pelo menos, é assim, né? Aqui onde eu moro, interior de São Paulo, as pessoas têm pagamento, geralmente, ali, duas vezes no mês, né? Pagamento começo do mês, final do mês pega vale, né? Um valorzinho a mais ali do salário. Então, a pessoa, quando pega o salário começo de mês, paga conta, faz mercado, sabe? Chega fim de mês que a pessoa tem um dinheirinho pra gastar com um luxo, né? Como passear, essas coisas. Fim de mês aqui, a gente vê, né? A cidade mais movimentada por conta disso, tá? E fora aquelas pessoas, né? Que tem o salário uma vez no mês só. E aí, acaba limitando um pouco, né? Da pessoa gastar aí. Mas, foi uma data boa, Dia dos Pais. Ontem, domingo, eu fiz duas entregas, né? Eu consegui vender o meu último kit pro Dia dos Pais. Mais um perfume masculino que eu tinha aqui na pronta entrega, que já tava há um tempinho, tá? Então, fiz entrega, Dia dos Pais, né? Mas, foi ótimo. Graças a Deus. Apesar que eu deixei, né? Pra última hora, assim. Tudo que eu vendi foi na semana mesmo do Dia dos Pais, sabe? Mas, graças a Deus. Só tenho a agradecer. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, né? Sobre a gratidão. Porque eu... Às vezes, as pessoas falam aqui nos meus vídeos, né? Ah, eu não concordo e tal. É assim, gente. Eu penso muito que a gente tem que ser grato, né? Eu vejo outros vídeos, acompanho outras consultoras. Já deixei também de acompanhar outras consultoras, porque chega uma hora que a gente acaba que não se identifica mais, né? Com o jeito da outra pessoa trabalhar, com as coisas que a outra pessoa fala, com as coisas que a outra pessoa compartilha, né? E eu vejo algumas pessoas que reclamam, né? Reclamam do produto, reclamam da embalagem da marca, reclamam dos brindes que ganha, né? E tudo eu vejo como lucro. Eu sempre falo pra vocês aqui nos vídeos sobre oportunidades que a gente tem de lucrar mais. Oportunidades que a gente tem de ganhar brindes, né? Porque eu acho que tudo é válido, tudo nos ajuda, tudo é lucro, né? Tem marcas que não dão, assim, um batom de brinde, assim, né? Um nada. A gente não ganha nada em algumas marcas, né? O alemão é o nosso lucro ali, né? E outras marcas, mesmo que dão pouco, mas às vezes é um produto que você ganha, dá pra você vender, lucrar, né? E isso pra mim é muito válido. Eu sinto muita gratidão, assim, né? Quando eu ganho alguma coisa, porque eu falo, não, isso aqui vai me ajudar, né? Ou eu posso pegar pro meu uso, já é uma economia, não vou precisar comprar no mercado, não vou precisar comprar, né? Das marcas que eu vendo, ganhei, vou usar. Ou então eu pego e vendo, né? Coloco num presente, num kit, é lucro, né? Então eu fico muito, muito agradecida, assim. E eu acho que a gente também tem que ser muito grato, né? Independente da quantidade que a gente venda. Vou falar pra vocês, assim, né? Vocês estão vendo que eu reduzi muito a quantidade de vídeos de abertura de caixa aqui no canal, né? Eu pisei no freio com força, assim, de uns dois meses pra cá. Porque realmente não tô tendo venda pra reabastecer, né? Pra fazer duas, três compras por semana, que nem eu fazia, tá? Então, assim, tá complicado. A gente, né, tá, assim, numa situação bem complicada. Mesmo divulgando, mesmo tudo, né? Que eu compartilho aqui com vocês, que eu faço. Pra agregar nas minhas vendas, pra me ajudar a vender mais. Ainda assim, as minhas vendas, elas caíram bastante. Não foi só aqui que aconteceu isso. Eu tenho amigas, né? Eu tenho amiga em São Paulo, tenho amiga na Bahia, né? E tô sempre conversando com elas sobre isso. E elas falam pra mim, realmente, aqui tá igual, né? Então, assim, muito parado, muito devagar. Quando a gente vê que a gente não tá vendendo o suficiente pra ficar comprando. É bom parar mesmo de comprar, porque senão depois acumula boleto, vence boleto. Boleto não espera juros menos ainda. Então, a gente tem que ter muita consciência, muito pé no chão, né? Até recebi um comentário de um seguidor. Onde eu falei no vídeo aí de abertura de caixa da Avon. Que se a gente, que se eu não tivesse feito abertura de caixa, não iria vir o brinde, né? Que eles não vão mandar o brinde em outra campanha. E aí, esse seguidor falou pra mim. Eu não fiz pedido essa campanha, porque eu aprendi com você que a gente tem que comprar com consciência, né? Como eu não vendi, não fiz pedido. E é isso, né? É sobre isso. Eu vivo muito aquilo que eu compartilho aqui com vocês, sabe? Então, as aberturas de caixa aqui no canal têm sido raras. Porque realmente eu não estou comprando, né? Eu passei um mês inteiro aqui só vendendo a minha pronta entrega, né? Eu recebi um dinheirinho lá no Coponomia, né? Que me ajudou bastante aí. Me ajudou já a quitar um boleto, né? Comprar um produto novo aqui pra pronta entrega. Eu faço outras rendas, né? E se você quer saber mais, o link tá aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também no primeiro comentário fixado, tá? Pra você baixar o aplicativo Coponomia com o meu link de indicação aí no teu celular. Você já começa no Coponomia com 5 reais totalmente grátis aí no teu extrato. Pra você sacar e usar da forma que você quiser, tá bom? E ali você consegue fazer compras com descontos, recebendo cashback, que é o dinheiro de volta aí nas suas compras online, né? E isso é algo que tá tão incluso assim, né? Tá tão frequente no nosso dia a dia, a gente fazer compras online. Então é algo que você não vai fazer nada que você já não faça, né? Você vai continuar comprando online, vai continuar consumindo as mesmas coisas, porém recebendo parte do valor das suas compras de volta lá no teu extrato do Coponomia. Pra sacar como você quiser, tá bom? Meu link de indicação tá aí embaixo. Só entrar com ele que você já ganha 5 reais e aí ali você começa a fazer suas compras, ganhar dinheiro de volta. Muita gente entrando pro Coponomia através do meu link, né? E aí você pode conferir o vídeo que eu vou deixar aí embaixo também, onde eu mostro no meu celular o Coponomia. E explico pra vocês mais sobre como esse aplicativo funciona, tá bom? Então, acessando o vídeo você vai ver como que eu faço aí pra ganhar um dinheirinho extra aí com o Coponomia, tá bom? E gente, tudo que for pra nos ajudar é muito válido, né? Eu falei pra vocês aí que o Coponomia tem me ajudado bastante, né? É um dinheirinho a mais que volta ali pra nossa conta daquilo que a gente já gastou, né? Daquilo que a gente já comprou pro nosso negócio, pra nossa casa, né? E é assim, né? A gente vai aproveitando as oportunidades de fazer renda extra, de economizar, né gente? Porque realmente tá muito difícil as coisas. Como eu falei pra vocês, eu pisei no freio bem forte mesmo. Parei de ficar comprando muitas coisas aqui pra minha pronta entrega. Porque realmente eu vi que não está vendendo tanto assim, né? Claro, eu vendo, né? Todos os dias faço minhas entregas. Mas tem dia que eu vou ser bem sincera assim com vocês. Tem dia que é um produtinho de 10, tem dia que é um produtinho de 20. Se a gente não for juntando o dinheiro das vendas, a gente nem vê ele, né? Você vai pagando um boleto aqui, uma continha ali, agora mesmo você não tem mais o dinheiro das vendas. Então, por isso é importante o controle, né? Organização, anotar tudo que a gente vende, né? Tenho falado muito sobre isso aqui com vocês. E essas foram as minhas experiências aí, né? O que eu passei por aqui nessa semana foi bem corrido. Conta pra mim aí nos comentários como foram as suas vendas. Se você conseguiu vender bastante, né? Se você conseguiu dar saída aí em todos os seus presentes. Gente, se atenta muito à compra consciente. A você comprar pra sua pronta entrega realmente aquilo que você vende. Não se endivida pra subir de nível em marca, né? Não se endivida pra bancar um status, mostrar algo que você não é, né? Pratica muito, aceitar quem você é, ter o pé no chão, né? Aceitar a realidade, o momento que você tá vivendo aí nas suas vendas. Eu já passei por momentos de picos de vendas, né? Momentos muito bons aqui nas minhas vendas de eu vender, assim, horrores num mês, né? De eu fazer várias compras aí por semana pra repor pronta entrega. Não consegui nem descansar, assim, sabe? Aquela semana que tá tão corrida, aquele dia que você vendeu tanto, você só faz entrega. Não faz mais nada do seu dia, né? Comprar almoço, se vira daqui, se vira dali. Pede ajuda pro marido aqui. Vai se virando. Eu já vendi muito, né? Mas, nesse momento, eu não tô vendendo, assim, né? Pra falar pra vocês que eu tô arrasando de vender. Não estou, tá? Continuo, né, trazendo vídeos, dicas aqui pra vocês. Não vou parar de movimentar o canal, de compartilhar minhas coisas que eu faço por aqui, né? Pra manter aí o meu negócio. Graças a Deus, eu tô conseguindo, né? Com Deus na frente sempre. Muita fé, muita força de vontade. Eu vou mantendo aqui, né? As minhas vendas. Mas, realmente, não tá fácil. Não tô naquele momento que eu vou falar pra vocês, assim, nossa, né? Tô vendendo muito. Não, tá? Então, por isso, a falta de vídeos aí, né? De aberturas de caixa. Tô segurando bastante. Tô, assim, me mantendo ativa ali na Avon. Não vou deixar, né? De passar. Desde que eu venda também, né? Que esteja dentro da minha possibilidade. Não vou deixar de passar, porque agora vai ter essa junção aí, né? Dos nossos cadastros aí de Avon e Natura. E aí, eu quero tá ali, né? Ativa. Pra eu ver tudo que tá acontecendo por ali, né? Trazer vídeos pra vocês compartilhar. Vender também pras minhas clientes, né? Não quero perder essa oportunidade. Então, eu tô bem firme ali, né? Divulgando a Avon. Oferecendo pras clientes. E fazendo os meus pedidos toda a campanha. Mas nas outras marcas, ó. Vou falar pra vocês, né? Tem marca aqui que eu não vendi um só produto ainda esse mês, tá? Então, essa é a realidade mesmo, assim. Tá? E eu espero muito, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu tô sentindo a necessidade de trazer vídeos novos aqui pro canal. De trazer conteúdos, assim, que eu ainda não compartilhei com vocês. E tô muito animada, assim, né? Pra compartilhar tudo. Tô lendo todos os comentários, anotando as sugestões de vídeos que vocês deixam pra mim, tá? E falar, assim, pra vocês que eu vou tá trazendo vários vídeos ainda respondendo, né? E vou incluir muito aqui no canal os assuntos que vocês trazem aí nos comentários, tá? Então, é isso, gente. Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.